tier list e skin sabugueiro vulgo elderwood não deixe de me seguir curtir para ele tomar e deixar nos comentários qual linha de skins que vocês querem a gente obrigatoriamente vai ter a melhor e a pior skin da linha eu tô tentando gravar vídeos mais cedo para tentar conciliar a faculdade com a entrega de alguns vídeos e vou pedir a vocês que assinem um membro no canal me ajuda muito muito você não tem noção de como membro do canal me ajuda porque tipo YouTube paga integralmente o dinheiro YouTube não tira e aí eu tô estudando né E aí a coisa tá bicho tá pegando o que é que é mais eu tenho para falar se vocês forem comentar alguma coisa ou discordar e discordem com educação eu tô voltando aqui de novo com essa conversa porque volta e meia aparece uma criança ousada aqui que acha que eu tenho obrigação de tá ouvindo crítica não tem obrigação nenhuma de ouvir crítica de ninguém é vamos começar amor de minha vida você não deixe assistir o vídeo anterior e esse tá bom a gente abre toda essa história do sabugueiro com a área ela aqui é uma ninfa gosto bastante dessa skin depois do Rio que ela ficou maravilhosa ficou mais fluida gosto dos efeitos de flores e para mim o ponto alto é ultimate dela que ela fica flutuando e aparece embaixo umas plantas flores onde ela vai usando o r dela embaixo fica nascendo umas umas flores e tal é como se ela por onde andasse ela entregasse vida é mais ou menos isso adoro acho um trabalho incrível e para mim essa skin é perfeita não mostra péssimo viu lembrando que o tio sabugueiro é um dia entre melhor e perfeito que eu acho que eu acho que eu não coloco isso quando tem mais de um skin lendário eu coloco ela ali alguma coisa muito uma exceção muito grande a regra a isso aqui essa bugueiro o filme eu esqueci de falar é o filme tá bom no Azir eu amo essa skin porque assim eu adoro quando a Riot mistura a natureza os elementos da natureza e aqui o Azir é um pássaro ele já é um pássaro mas aqui ele tem uma pegada mais de coruja é digamos assim eu gosto dos elementos de folhas secas ao seu redor e tudo isso misturado com os detalhes em madeira então você ver todos os elementos da natureza aqui representados no campeão também adoro os soldados dele e adoro todos os efeitos dessa skin isso aqui é um trabalho incrível tá bom é perfeito o mesmo vale para o bardo é a gente vê os chifres na cabeça o que dá uma super pegada de fauno porque também tem os dois pezinhos que lembram cascos gosto da barba dele ser uma folhagem mais seca o que dá uma impressão de outono ou até de inverno e como o bardo é naturalmente uma entidade abstrata ele não tem rosto ele tem uma máscara mas ele não tem rosto como não colocar uma máscara uma máscara aqui só colocaram no centro um ponto de luz como se fosse um olho você olha e você não sabe o que é você sabe que não é um rosto então eu gosto desse abstrato e você não entendeu o que ele é o que abre margem para várias interpretações tá entendendo então para mim é uma skin perfeita o nar é essa para mim é a melhor skin dele ano esse conceito da máscara dele ser talhada em madeira eu adoro essa essa simbiose do dos elementos da natureza e para mim sem sombra de dúvidas a o seu o seu modo e fura né aquele transforma no mega na é a melhor parte velho é a melhor parte você vê os detalhes tá ligado que ele parece um tronco vivo na verdade e skin incrível adoro boneco isso aqui é um dos melhores que eu acho que é o melhor trabalho dele na real e tá tudo muito impresso dentro da temática que puxa isso de natureza de natural de seres da floresta o é carinho eu sabe uma coisa que eu gosto nessa esquinha porque assim ele é uma árvore e o kit do boneco se trata sobre de um ponto a a um ponto B o que gera meio essa confusão tá ligado é um tronco correndo e ainda tem mais um detalhe que essa esquina é em homenagem a Amazônia a floresta brasileira o que eu acho a e tem outro detalhe que eu esqueci de falar na splash art da área ela tá deitada na cabeça do é cari então toda a construção da temática acontece também na splash art os efeitos são incríveis apesar de ser uma skin mais antiga mais mais datada digamos assim mas a skin que envelheceu muito bem o resultado me agrada bastante tá bom então é uma skin ótima o cartos é como a própria temática do boneco já traz isso dele sendo portador da morte ele ele fala ele se trata sobre o fim da vida tudo que finda tá tudo representado aqui porque se vocês perceberem aqui tem folhas secas de um lado e quando entra do outro lado já não tem mais nada tem uma energia roxa ali que a representação disso tudo que não existe mais vida ali e adora esse tom folhas secas adora se essa essa pegada a árvore planta que tá no rosto dele porque tipo eles mexeram no rosto e eles que deixaram a coisa meio talhado em madeira para deixar o boneco bem na temática os efeitos também são incríveis e tá tudo muito bem impresso aqui tá bom mas que perfeita a leblanc é é uma uma skin mais antigazinha gosto do do chifre gosto do cabelo ruivo gosto que aqui ela tá parecendo uma fada ficou muito bem feito aqui e tem um pontuzinho nessa skin que é o que me agrada mais é o w quando ela solta o w ela bate um asinha bem rapidinho e volta e são esses detalhes que deixa a coisa muito mais interessante eu acho que as skins do lol me vencem muito no detalhe eu gosto quando a gente bota uma coisinha ou outra aqui rapidinho você não percebe muito bem que você precisa olhar duas vezes para você entender essas nuances essas coisas pequenas então é como as que como a skin mais antiga eu não vou colocar em perfeita mas é uma skin que entrega bastante qualidade visual então ela é ótima e chegamos mas na melhor skin da linha não tem nem o que discutir o horn cara essa barba de folhagem dele a maravilhosa todo visual que lembra plantas está incrível e sem sombra de dúvidas o carneiro é o ponto alto é que eu tô me coçando tá calor velho eles transformaram o carneiro do horn numa mistura de de bicho e planta velho e a temática é sobre isso tá entendendo eles poderiam deixar tudo um pouco mais seguro deixar o horn mais nessa pegada bode que ele é mas eles decidiram fazer essa mistura toda essa mistura combinou muito bem e eu gosto das folhagens rosa no rosto dele então melhor skin da linha azar e o do rakan eu vou falar dos dois ao mesmo tempo porque não tem como você diferenciar é foi a última são os dois são perfeitos é a última skin dos dois bonecos que trouxe o recall juntos e aqui eles são as borboletas tá ligado falando da zaya o cabelo rosa é maravilhoso eu adoro esse detalhezinho aqui da orelha dela dela e falando do rakan gosto do tom de laranja e principalmente das anteninhas é é uma pena a Wright ter deixado de lado o conceito de que eles se completam já que eles são um casal porque eles têm tudo para trabalhar juntos e para dar certo e você vê nessa skin aqui quando tem um recall e quando é a Zaya ela viram uma borboleta e o rakan se lembra dela quando é o rakan é a mesma coisa e quando estão os dois juntos tem essa celebração da vida porque eles se encontraram e tipo assim é o ciclo de vida de uma borboleta é muito pequeno é efêmero tem um tem um tem uma espécie de eu não sei se é de borboleta ou de uma espécie de mariposa que se chama efeméride que vive mais ou menos um dia um dia e pouco então é como se eles se encontrassem e aproveitassem esse momento dele juntos fora que os efeitos são sonho é tudo muito mágico tudo aqui floresce e entrega a vida eu acho uma pena a gente ter tomado esse direcionamento distinto do que deveria ter sido feito propor uma coisa para os personagens entregaram outra a ciência mas duas skins perfeitas e a gente chega na rexai é o direcionamento aqui da empresa foi transformar muito ela em tronco em madeira você olha para ela e você não vê tanto essa pegada de plantas de folhagens e tal você vê que ela parece uma madeira apodrecida eu gosto muito das habilidades acho muito interessante eu gosto muito do roxo e é um ponto como se ela fosse parte de um ponto da floresta que está morta ela é um ponto da floresta que não tem vida e para mim é a melhor skin da boneca tá bom gosto gosto bastante e é perfeita e chegamos na pior skin da linha soraca adriade porque é uma soraca verde não muda nada é uma skin muito antiga eu acho que se recebesse um rework a right poderia fazer um trabalho muito interessante aqui na verdade se você pensar no potencial que essa skin tem você vê que ela poderia ser algo muito massa mas a gente não trabalha aqui com suposição nenhum e se outra coisa a gente deixa ensinar um negócio para vocês não comprem skins esperando rework sabe um público que acontece muito isso público do chaco aí eu vou comprar esse skin porque quando receber não faça isso velho não faça porque pode passar 10 anos e seu personagem pode não receber rework tá bom então essa aqui é a pior skin da linha o tarik esmeralda mesma coisa da soraca e eu vou colocar ele ruim porque é o tarik verde não muda nada é eu eu tipo assim eu não sei o que é que acontece com o tarik porque você vai na China o tarik ele tem mais uma visão de cavaleiro robusto de tal e aqui quando ele fala se dentalizado eles deram muito esse aspecto beleza de ai como eu sou maravilhoso ai como meu cabelo é hidratado eu acho que o tarik precisava de um rework precisava ser levado um pouquinho mais a sério até esse negócio do tronco dele ser muito maior as perninhas ser muito mais eu acho o tarik um super meme tá entendendo mas não posso fazer nada o veiga eu adoro esse skin sabe por quê porque ele lembra o cogumelo ele é um cogumelo na verdade e ele também lembra muitos como como o nome daqueles bichinhos pequenos da floresta não duende não velho é umas coisinhas pequenininha que o povo diz que ver ou é duende e eu tô me enganando eu adoro o chapéu e aqui eu quero dar uma atenção especial para os cromas os caminhos do boneco são muito bons e mudam os tipos de cogumelo tá entendendo e o veiga ele tem uma personalidade ele se diz maligno e eu gosto muito que a right não leva ele a sério você nunca viu veiga uma temática muito séria me diga uma temática séria do veiga você fala aqui não isso aqui é muito mal não tem velho não tem e aqui ele é um duendezinho que fica jogando planta e jogando magia tá entendendo e que a mão fica tremendo então eu amo o veiga demais eu espero que a right nunca tire isso dele de não levar ele a sério tá bom skin perfeita e por último o Kong eu não entendo o que é que a right quis fazer aqui é uma mistura de macaco com planta com fauno sabe quando eu falei de mistura que eu citei o Azir que eu citei o na que eu citei a ari foi ari foi e pegaram o orne também pegaram isso aqui no Kong e fizeram de forma porca porque você não entende nada do que tá acontecendo tem muito elemento aqui mal construído pegaram um monte de coisa juntaram e falaram assim não isso aqui vai dar certo e não deu certo para mim é um skin pouco cativante os efeitos são acho que só ultimate dele que ele começa a girar e você vai vendo umas plantas subindo uma coisa assim mas eu acho um skin muito mal feita encaixaram aqui porque o boneco precisava de um skin porque é um boneco que não recebe tanta skin acho que a última foi até academia de batalha e fizeram isso aqui cara não me agrada nem um pouco tá bom só é boa e aí o que é que vocês acharam do filme sabogueiro achei interessante lembrando que alguns termos eu fico repetindo porque eu não posso ficar tirando leite de pedra tá ligado eu tento fazer o máximo tento desenvolver mas uma linha de skins com com a temática muito definida não dá para gente desenvolver muito a gente repete algumas coisas tá bom não deixe de me seguir amo vocês beijo até a próxima tchau tchau